E aí família, tudo verde com vocês, gente, é, chegou o dia, né, que a gente ficava comentando, ah, tá longe ainda, falta muito tempo, não gente, chegou, é hoje, é a final, é Palmeiras e Flamengo, é a final da Libertadores, e nem um dos meus maiores sonhos eu imaginava estar vivendo isso novamente, uma final de Libertadores novamente, depois de 10 meses, né, então hoje a gente tá de novo numa final, inclusive uma fala que eu me lembro muito dos torcedores rivais, né, falando da Libertadores que a gente ganhou em cima do Santos, que a gente teve um caminho muito fácil e por isso o Palmeiras foi campeão, mas essa Libertadores a gente não teve nem um pouco o caminho fácil, o caminho mais difícil, e nós estamos na final de novo por méritos, né, dos jogadores, enfim, então, do Abel, é, então nós estamos na final. E eu queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo, só deixando o like aí, por favor, gente, deixa muito like, muito like, muito like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação aí também, é, hoje vai ter o react ao vivo, queria te convidar pra acompanhar aqui com a galera, né, vou botar ao vivo aí, acompanhando o jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, e apostem aquele pós-jogo que vocês já estão acostumados, né, espero que seja hoje eufórica, gritando, pulando, e eu queria conversar um pouquinho com vocês, com vocês, né, passar um recado muito importante, eu tava aqui pensando no que falar nessa manhã, né, é, ontem eu mal consegui criar conteúdo, porque eu tô numa ansiedade, né, que eu não consigo explicar, eu tô, eu tô me sentindo ainda mais ansiosa do que no jogo contra o Santos, né, eu acho que por conta dessa, dessa rivalidade, vou colocar um ponto, vou colocar entre aspas aqui, que se criou aí entre Palmeiras e Flamengo, e por conta desse tabu também, o tempo que a gente tá sem ganhar do Flamengo, e a imprensa colocando já o Flamengo como certo, os próprios Flamenguistas, gente, eu apaguei tantos, 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 apaguei não, desculpa, eu printei tantos, tantos comentários aqui, e se o Palmeiras vencer, vai ter um conteúdo muito legal, inclusive, sobre isso aqui no canal, é, do tanto de Flamenguistas falando que vai amassar o Palmeiras, que o Palmeiras não vai ver nem a cor da bola, eles esquecem que são 11 contra 11, e no futebol pode acontecer tudo, né, mas assim, eles próprios estão com essa soberba, e eu não vi essa soberba do torcedor do Palmeiras, então obrigada, torcedor do Palmeiras, por isso, obrigada por não trazer essa soberba, é, pra nossa torcida, porque a gente se mantém com os pés no chão, o torcedor só acredita realmente quando apita, né, porque eu lembro que no jogo contra o Santos, a gente fazendo o gol no último minuto, e mesmo assim a gente desconfiado com o medo do Santos empatar ainda, então o torcedor do Palmeiras age dessa forma. Deixa eu dar uma pausa rapidinho, só pra, é, pra trazer aqui pra vocês, né, o nosso patrocinador, que é a 1xbet, e você que gosta de fazer apostas esportivas, gente, dá tempo ainda de apostar no Palmeiras, né, hoje tem Palmeiras e Flamengo aí nessa final, então corre, se você usar o código palestrina, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar, se você depositar 50, você vai começar, você vai ganhar 100 pra começar a apostar aí, quem você quiser, aposte tudo no Palmeiras, vamos que vamos, tá, então eu vou deixar fixado aqui no comentário, tudo certinho, o link, clique no link, vai lá, se cadastre, faça o seu depósito, e como eu falei, utilize meu código aqui pra você ter, é, essa bonificação aí, aposte na 1xbet, que é um site super confiável, pagamento certinho, tá bom, e é parceiro do canal, eu só que lhe indico aqui pra vocês, belezinha? Então, voltando aqui pro assunto libertadores, porque era um bate-papo mesmo com vocês, né, eu queria pedir pro torcedor do Palmeiras hoje, esquecer a tua raiva quando o Abel bota o jogador B, D, Y, Z pra jogar, confia, confia, torcedor, se no final der merda, né, a gente vai comentar, é lógico, mas vamos confiar no que a gente tem, ah, Caça, mas a gente vai sofrer na lateral direita, porque a gente não tem um lateral direita, vamos confiar no que a gente tem, torcedor do Palmeiras, olha nos meus olhos, se você, torcedor do Palmeiras, não tiver confiante no seu time, ninguém vai estar, é lógico, gente, sempre tem aquele frio na barriga, aquela coisa de que, nossa, o Flamengo tá jogando fino da bola, é, enfim, mas tem o Palmeiras, mas tem esse clube que é tradição na Libertadores, né, é o clube que nos momentos que a gente, é, a gente temeu, que a gente, é, a gente desacreditou, né, por alguns minutos, o Palmeiras foi lá e nos surpreendeu, então se apegue nesse Palmeiras, se apegue que há seis anos atrás, a gente não tinha, a gente não tinha alegria com nada, né, e a gente acreditou no time, inclusive de 2012, pra ganhar a Copa do Brasil, quem tinha naquele time de 2012, né, e nós estávamos junto com o Palmeiras, e nós ganhamos a Copa do Brasil, apesar de ser caído no mesmo ano, mas a gente acreditou, estava junto com o Palmeiras, não é? A gente levantou o Palmeiras de dois debaixamentos e a gente passou por momentos difíceis, anos difíceis, então, como eu falei, nem um dos maiores sonhos eu imaginava hoje, estar vivendo uma final de Libertadores de novo, nunca, nunca mesmo, daqui 10, 20 anos, essa história vai ser contada para nossos filhos, nossos netos, ah, se o Palmeiras vencer hoje, o Palmeiras fez história, cara, o Palmeiras fez história, então, assim, gente, hoje, depois, inclusive, de ter assistido Felipe Melo e Abel falando, me deu ainda mais um conforto de ver a tranquilidade deles, de ver a forma com que o Abel fala, de ver as palavras do Felipe Melo, de ver os dois pedindo para que a gente tenha calma, tranquilidade, para que a gente acredite no trabalho deles, né, e é isso hoje que eu venho falar aqui para vocês, eu vou esquecer completamente o jogador que eu não gosto, que eu tenho ranço, sei lá, enfim, se o Deverson vai entrar, eu vou gritar o nome dele, eu vou torcer por ele, eu não vou cornetar, né, e isso vale para todos os jogadores, até você que não gosta de, sei lá, fulano, ciclano, se você acha que o Rony é limitado, torça pelo Rony, torça para que o Rony faça o gol, para que o Dudu jogue o seu melhor futebol, para que o Everton esteja no seu melhor dia, para que o Gomes pare o Flamengo, para que o Luan não faça nenhuma cagada, vamos estar junto do Palmeiras, infelizmente, a maioria, maioria? Nossa, mais de 90% da torcida, mais de 95%, 99% da torcida não conseguiu estar em Montevidéu, eu sei que era o desejo de todo o torcedor, eu estou aqui vendo o pessoal lá em Montevidéu, e o tempo todo eu estou falando, putz, queria estar lá, queria estar lá, mas não tinha como, gente, financeiramente não tinha como, mas não importa de onde você estiver, se você vai estar assistindo na tua casa, no seu trabalho, aonde você vai estar, você vai estar mandando energias positivas para o Palmeiras, diferente dos torcedores do Flamengo, né, nós temos os pés no chão, nós temos os pés no chão, então, torcedor, mande toda a energia positiva, não interessa de onde você vai estar assistindo, se é na frente do Allianz Parque, se é com a tua família, se é sozinho, vamos juntos nessa, o Palmeiras merece o apoio da nossa torcida nesse momento, a gente deixa as críticas, se tiver para fazer, no pós-jogo, né, mas nesse momento é você mandar tudo de positivo para o Palmeiras, desculpa, amigo, mas se você é torcedor de Palmeiras e não acredita no Palmeiras, reveja aí se você está torcendo para o clube certo, porque o Palmeiras já nos surpreendeu muito, e eu falo isso nessa trajetória de Libertadores, né, ah, o Galo vai vencer, ah, o São Paulo que vai passar, e aí, né, o Palmeiras mais uma vez se mostrou que não subestime jamais o poder do gigante, então era um bate-papo mesmo para trazer aqui para vocês, eu quero muito saber como está, como você está se sentindo nesse momento, como vai ser o seu dia hoje, né, o meu dia vai ser sentado na privada, tá bom, porque quando eu estou ansiosa é isso mesmo que me acontece, mas beleza, vamos lá, pelo Palmeiras tudo bem, só não pode ficar na hora do jogo, né, mas gente, então deixa aqui o placar de vocês, vocês sabem que eu não gosto de falar, acho que a gente ganha, tá, mas eu não gosto de falar placar, mas deixa aqui o placar de vocês, vamos com tudo, boa sorte ao Palmeiras, traz a sua energia positiva, espalha esse vídeo aí, deixando o like e compartilhando, tamo junto família, muito obrigada, até mais, e avante, palestra, até mais tarde.